Música São sete horas trinta e quatro minutos desta sexta-feira, treze de outubro de dois mil e vinte e três, treze graus a temperatura aqui no centro de Xancherê, essa live segue com o oferecimento dos nossos patrocinadores, a gente conversa agora com o ex-prefeito de Xancherê, Ademir Gasperini, ele que vai conversar com a gente sobre as eleições de dois mil e vinte e quatro. Ô Miri, cê foi pro PP, voltou pra pras origens, diria minha mãe que o bom filho a casa torna e foi assim, com você na questão partidária, o que que deu, qual o motivo dessa sua mudança, bom dia. Bom dia, bom dia Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Centium, né, bom dia a todos os que nos acompanham, mais uma vez uma alegria poder estar aqui com vocês, né, e trazer um pouco daquilo que nós conseguimos viabilizar, trabalhar durante a semana que está passando, já que estivemos em Florianópolis na segunda-feira, reunidas, reunido com a executiva estadual do PP e traçamos, né, novos planos, novos projetos e juntamente também com o presidente municipal, Evandro Berto, o assessor Marquinhos, traçando um caminho, um projeto pra dois mil e vinte e quatro. Pelo que deu pra perceber nessa viagem a Florianópolis, vocês inclusive tiveram aí a tua filiação chancelada por autoridades do partido em nível estadual. Miri, deve voltar pra disputa no próximo ano já? Olha só, nós primeiramente damos o primeiro passo, né, que é a filiação. Nós já havíamos sido convidados pelo senador Esperidião Amin, que é a nossa liderança maior dentro do partido progressista, numa reunião que ele veio aqui, juntamente com toda a executiva estadual e numa reunião regional do PP, e na época eu tava com uma conversa com o próprio PSD e também com o PL, e não tinha definido ainda, e eu coloquei pro senador, né, dos meus compromissos já, e eu não iria, assim, na ficha no PP sem antes resolver a situação, né, de início de conversa pra uma possível entrada, talvez, no próprio PL, ou também, então, permanecer, né, no PSD. Permanecer de certa forma, porque eu estava no PSD, saí e estava sem partido nesse momento. Como não conseguimos um acerto, né, um acordo, aí eu fiquei livre e cumpri com a palavra, né, com o senador Esperidião Amin, com a executiva estadual do PP e também, atendendo o convite do presidente municipal, Evandro Berto, e a gente marcou, então, pra segunda, né, passada agora dessa semana, uma viagem a Florianópolis, aonde fomos recebidos pelo senador da República, o Esperidião, a executiva toda do PP, na sede do partido, com a presença do presidente estadual, Leudogário Tiscoschi, e com a presença do secretário nacional, Amaro, e assinamos, realmente, assinamos a ficha abonada por essas lideranças estaduais, né, federais, como é o caso do nosso grande senador Esperidião Amin, que foi, talvez, uma das razões, né, de eu ter assinado no próprio PP, pela sua postura, pela sua idoneidade, pela sua transparência, né, pelo seu trabalho que está fazendo no Senado Federal, em Brasília. Hoje, o senador Esperidião Amin é um exemplo dentro do Senado, né, em Brasília, e todos os partidos respeitam muito ele, a postura que ele tem, a seriedade, a conduta, né, a transparência, e isso me faz com que eu me sinta bem dentro dessa sigla. E por isso que a gente assinou, e juntos, né, já estamos traçando um novo caminho, um novo projeto para 2024, aqui no município de Xancherê. Há quem diga que esse novo projeto, Miri, reúne aí, de certa forma, os desacordos de Martarello. E a gente vê numa foto que foi divulgada nas redes sociais, o senhor, o Evandro Huberto, que saiu recentemente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Cabo Oliveira, o vereador Dentinho, e alguns outros empresários da cidade, né, filiados aí ao Podemos. Existe, de fato, a tentativa de criar uma nova ala dentro dessa direita? Como é que está essa negociação? Porque quando a gente vê toda essa turma junta reunida, significa que vem algo por aí. É, sem dúvida, Guilherme. É normal, né, isso é da democracia, né, quando se aproxima as eleições, tanto municipais quanto estaduais, federais, a mobilização dos partidos, né, e das pessoas, dos políticos, digamos assim, né, os que participam diretamente da vida pública. E é lógico que sempre vai ter, né, alguém organizando, articulando um caminho diferente. Eu acho que isso é uma oportunidade a mais para o próprio eleitor, para o próprio munícipe, né, escolher. Democracia é isso, é você ter a liberdade de escolher aquilo que você achar que é melhor naquele momento. E, sem dúvida, que daqui para frente as conversas serão mais frequentes, até, no sentido de que a gente possa montar um projeto, né, que venha a, talvez, disputar uma eleição com a atual administração. Mas, assim, sem escolha de nomes, né, por enquanto são pessoas, lideranças que estão se reunindo, de quatro, cinco partidos, né, formando um bloco para que a gente possa estar firme, forte, para 2024. E, possivelmente, encarar, sim, uma eleição, né, dentro daquilo que o grupo planejar e entender também que a gente pode colocar para a sociedade uma ideia diferente, uma ideia, né, daquilo que os nossos partidos, como raízes e origens, né, fazem, chegaram aonde eles chegaram até hoje, no Senado, na Câmara Federal, no Governo do Estado. Isso tudo a gente pode transformar num projeto municipal e colocar à disposição da nossa população uma situação de escolha. Ô, Miri, você já foi prefeito, teve que fazer uma gestão de crise por conta do tornado que assolou a cidade naquela época e não concorreu à reeleição. Inclusive, há quem diga que houve aí até um boicote à sua possível reeleição e seria, talvez, uma tentativa de retomar o que você começou a fazer no primeiro mandato ou não? Olha, eu talvez nem pensaria assim, né, Guilherme? Porque quando você é eleito para quatro anos, você tem que planejar esses quatro anos. E aquilo que nós planejamos dentro dos quatro anos que nós tínhamos o compromisso, né, de administrar o município de Xancherê, nós praticamente executamos tudo e também, como você bem colocou, tivemos várias adversidades, né, no sentido climático de catástrofes que assolou o nosso município e que, né, em certa altura da caminhada fizeram com que nós mudássemos um pouco a nossa própria caminhada dentro dos quatro anos de mandato. Mas, sem dúvida nenhuma, eu penso que aqueles quatro anos me deu uma estrutura muito grande de relacionamento, de conhecimento, né, de qual é o caminho mais curto, né, não só em Florianópolis, mas em Brasília também. Então, a experiência hoje, ela é muito maior do que quando eu tinha o mandato lá em 2013 a 2016. Não estou dizendo aqui que o meu nome vai ser o nome escolhido, porque nós estamos num grupo grande e tem muitos nomes que têm condições, que têm capacidade também para estar à frente, né, de uma chapa majoritária e dentro da democracia nós temos que respeitar. Eu sou um dos nomes, né, que vou colocar, não vou esconder, meu nome está à disposição. E se o grupo, né, os partidos achar que o meu nome deve ser o nome que possa bem representar e trazer uma nova dinâmica, um novo jeito, né, de governar, de administrar o nosso município, com certeza o meu nome estará, sem dúvida nenhuma, à disposição desse grupo. Tá certo. Que venham os próximos desdobramentos e que, claro, o Xancherê ganhe com tudo isso. Uma última pergunta, Miri, contando essa sua experiência e tudo mais, é inegável que o Xancherê vive um momento diferente na história, né, nós temos aí um canteiro de obras na cidade, acredito que o modelo de gestão aplicado atualmente tem dado muito certo, mas a grande questão é, numa possível eleição, numa possível conquista, você acha, você acha, vai ser uma eleição difícil ano que vem, né, independente, você falou que talvez não seja o teu nome que vá, mas você acha que vai ser uma eleição fácil para... Não, de forma alguma, não existe eleição fácil. Acho que é para todos os lados nesse caso. Não, não existe eleição fácil. Quando eu fui prefeito, nós disputamos uma eleição que seria, assim, uma loteria, praticamente, né, dificilmente a nossa candidatura, né, né, era uma candidatura, digamos assim, favorita. Bem pelo contrário, nós tínhamos na saída lá 6, 7% de aceitação da população do município. E quando inseramos a campanha, nós vencemos a eleição com praticamente 2 mil votos de diferença, né, uma larga diferença. Então, a eleição se constrói durante uma campanha política, né, mostrando a tua capacidade, a tua qualidade, os teus projetos, né, as bandeiras que você vai defender, que eu acho que isso é muito importante. Então, daqui para frente, a gente vai começar a se reunir mais vezes, né, e fazer um planejamento em cima disso. Agora, é claro, eu tenho essa vivência, essa convivência, essa experiência que tu falou aí, Guilherme, e que posso contribuir muito, tanto como candidato ou tanto como uma pessoa com uma longa data, né, dentro da vida pública e que já tem passado por diversas dificuldades e que tem conseguido superar, graças a Deus, né, com a habilidade que a gente tem e com a ajuda, né, de toda a equipe que faz parte e a população do município de Xancherê. Então, eu acho que isso, nós precisamos aproveitar isso novamente. A gente entende que o município não passa por um mau momento, entende também que o momento atual é um momento único, inédito, na história da política, não só do município de Xancherê, mas dos municípios do Brasil inteiro, por conta dos recursos que vieram, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, e que, digo sem medo de errar, que esses quatro anos aí foi o melhor período, a melhor situação financeira que todos os prefeitos do Brasil tiveram, né, por conta da pandemia, que infelizmente se abateu sobre o Brasil e é onde o governo federal, né, liberava muitos recursos e por, pela nação estar em estado de calamidade pública, esses recursos, eles vinham e não necessariamente teriam que ser aplicados na saúde. Então, foi ampliado esse leque, né, no gasto e no atendimento das pessoas. E na reeleição do ex-governador Moisés, ele abriu os cofres do governo do estado e mandou muito dinheiro para os municípios. E tanto dinheiro que os prefeitos até hoje não conseguiram gastar todo. Não, mas aí não vamos misturar alhos e bugalhos, Miri. Não veio todo o dinheiro, Moisés prometeu e não cumpriu, tanto é que o Ministério Público teve que intervir na situação, e agora é que o dinheiro está sendo liberado dentro de uma série de critérios. Mas, enfim, que venha 2024, boa sorte. Eu agradeço, eu agradeço. Mas também volto a dizer que pode não ter vindo tudo, mas veio aquilo que antes nunca tinha vindo, né, Então, isso contribuiu muito. Município hoje que arrecada e faz obra, ele tem que ser um município industrializado, um município que tem uma arrecadação muito boa, muito alta. Porque hoje, quando você tem um comprometimento dentro do teu município de 25% da educação, 15% na saúde, que não é 15%, que já vai a 20%, que não existe município que gasta os 15%, né? Geralmente, os municípios vão para 20%, 22%. E tem folha de pagamento que chega a 45%, 50%. Se você fizer conta, tu ainda tem social, tu tem esporte, tu tem cultura, tu tem um monte de situações, e se você vai fechar essa soma, o que tu arecada, tu já praticamente está todo o dinheiro comprometido. Então, obras você faz com recursos que você busca no governo do Estado, com emendas parlamentares, com recursos dos governos federais, nos ministérios. Mas em Xancherê tem sido feito boa parte com recursos próprios. Os números do Portal da Transparência nos mostram isso. Mas, enfim, a gente não está aqui para analisar o governo Martarello. Miril, precisa encerrar por conta do horário. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando, essa imparcialidade, né? Que daqui para frente eu tenho certeza que é a ideologia aqui do sistema princesa de comunicação, de dar oportunidade para todos, né? E a gente está à disposição também, né? Não só eu, por ter entrado agora no Partido Progressista, mas todo o grupo que nós estamos tentando organizar para que a gente possa construir um projeto onde a população de Xancherê, antecipadamente, né? Poderá ter conhecimento e poderá escolher o projeto que ela entender que seja o melhor para o município. Certo. E com certeza, a Rede Princesa segue de portas abertas. Inclusive, estamos esperando o líder do PP, Evandro Huberto, aqui também para poder fazer as suas ponderações. São 7 horas e 51 minutos, nós conversamos com o ex-prefeito de Xancherê, Ademir Gasparini, falando sobre os rumos da sua vida pública aqui no município. 7h51, a gente fala de esportes já já para Abrazão, Ferragem, Xancherê, Crescerto, Drogaria Celipã e 4G Celulares. Bom dia.